Estamos de volta e vamos direto a São Paulo, conversar ao vivo com a repórter Vanessa Casalino, que mais cedo acompanhou a apresentação do programa de aceleração do crescimento a empresários na capital paulista. E quem apresentou o novo PAC por lá foi o ministro Rui Costa, da Casa Civil. E é claro que o PAC, além de investimentos do governo, tem também muito investimento da iniciativa privada. Estão previstos aí investimentos na ordem, no total de um trilhão, mais de um trilhão e meio de reais. Não é isso, Vanessa? Conta pra gente como foi hoje. Boa noite. Isso mesmo, Ana. Boa noite a você, ao Roberto, a todo mundo que está com a gente. Foi exatamente isso que o ministro Rui Costa enfatizou aos empresários aqui em São Paulo, que esse novo PAC vai contar com investimento privado, incluindo capital estrangeiro. O ministro disse que o governo está trabalhando, vai trabalhar por incentivos econômicos e fiscais para destravar o investimento. Então, por exemplo, um fundo garantidor para as PPPs, aquelas parcerias público-privadas, e também para um fundo verde, com juros mais acessíveis, com o governo assumindo a diferença cambial e, com isso, gerando um crédito mais barato e um investimento mais estável. O PAC, além de gerar crescimento para a economia, a expectativa é de que ele também gere empregos. 2,5 milhões de postos diretos de trabalho e 1,5 milhão de postos indiretos. O presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, disse ao ministro que o PAC é importante porque gera oportunidades para o setor privado e, além disso, organiza o investimento. Ele lembrou que o Brasil vem perdendo investimento, especialmente em infraestrutura, que a gente já chegou a ter o equivalente a 55% do PIB nesse tipo de investimento, nível de países da OCDE, e que hoje esse nível está em torno de 35%. O ministro, então, Rui Costa, pediu aos empresários aqui de São Paulo a colaboração, tanto com propostas, projetos, mas também com investimentos, porque lembrou que, diferentemente dos outros PACs, esse PAC vai ter menos recurso público, menos investimento público, por conta da responsabilidade fiscal. E o ministro destacou, então, qual é a tendência, qual é a essência desse novo PAC. Acompanhe. Além da pegada ambiental, a grande diferença é que PAC 1 e 2, o carro-chefe do investimento, era investimento público, de orçamento geral da União. Esse PAC, ele está concebido e elaborado para que o carro-chefe do volume de investimento seja a parceria com o setor privado. Essa é uma das grandes diferenças desse PAC para os outros PACs. Então, todos os projetos, todos os investimentos que têm viabilidade econômica para serem concessão ou PPP estão saindo como concessão e PPP.